Perdeu a linha na festa do YouTube, vamos de mucamuriçoca, eu gosto pra caralho, vai, vamos, Pietrin 007 deu dinheiro, Pietrin, obrigado pelo donate, irmão, tamo junto. É um casal ou não é um casal? O que é casal pra você? Casal é pessoas que se amam. Oi, galera, direto aqui, me perdoe. Barraca do beijo, Davi, inclusive o tema era pra vir de colegial americano, eu revivi o personagem Sr. Sérgio. Acordaram cedo hoje, hein, caiu da cama? São baratos, gente. Onde eu fui um dos saudosos personagens da série e do filme da YouTube. Salve, Netflix. Salve, Breno. Já tô ouvindo das organizações, Rodolfo, logo na entrada, que pra mim são os caras que vão cantar aí, que eu mais amo, porque é sertanejo. Vamos tentar pegar um takezinho deles lá, chega lá. Tá bom. Perê, ei, salve, Matheus. Bebidas na tendo, já peguei, comida na tendo, você quer uma intrusa nos eventos. Mari Menezes? Quem é essa menina que eu não conheço? Você foi convidada hoje. Tô sendo convidada agora, que agora é Mariana Influencer, meus amores. Da onde veio o seu nome? Ah, gente, meu nome é Mari do Prechecão. Mas eu tava indo pra academia e aí eu tava com um absorvente grande. As pessoas me apelidaram desse jeito. Ah, esse pessoal é muito maldoso, né? Como é que é? Ah, não entendi nada. Tô sendo convidada agora, que agora é Mari do Prechecão, meus amores. Da onde veio o seu nome? Ah, gente, meu nome é Mari do Prechecão. O quê? Mari do Prechecão? Tava indo pra academia e aí eu tava com um absorvente grande. As pessoas me apelidaram desse jeito. Ah, esse pessoal é... Olha o Muca derrubando a bebida. Ninguém nem viu o Muca derrubando a bebida, né? Tô com você no rame, pessoal. Fica vendo, fica vendo, fica vendo. E aí eu tava com um absorvente grande. As pessoas me apelidaram desse jeito. Ah, esse... Ó, 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 derrubando. Não, cara, eu amo, eu já acostumei. Uai, aí não. E o Prechecão virou um sapo, gente, com uma pereneca. E agora eu sou que nem um sapo. E por coincidência, a decoração da minha casa eu sei que foi um sapo. Nossa, galera, espagou a live, caralho. Beijo, gente, me siga no Instagram, tá? Arroba Muca Muriçoca. Salve, André, obrigado pelo Donate, minha vida, tamo junto. Manda abraço e assiste o Guiali fez um vídeo já testando o Leo e o Renato. Vamos. Eu só quero entender que vocês estão comemorando. A Mari que jogou na roda, vem aqui, Mari. A gente é sociedade, gente. Elas dividem ex, gente. Oi! Ela pegou meu ex. Não! Quem que é o seu ex? Não me explana, meu amor. Tá lá, o pessoal jogando futebol americano, vocês são a torcida. Eu, Maria Nicole, eu, Maria Manoeli. Faz aí o grito de guerra. É D, é O, é L, é L, é S, é Dals. Gostou? Nem um pouco. Não fala Bruno Magri dessa vez, não. O que mais eu goste muito dele, ele é uma pessoa e eu sou o outro. Não, não. Filha da puta, comeu minha E. Oi! Não, irmão, não é assim. Ah, você foi antes ou depois do Bruno? Eu fui antes. Isso quer dizer que o Bruno... Mano, quem é esses dois, meu Deus do céu, cara? Eu acho que eu tô totalmente perdido, mano. Bruno é retardatário, é isso? É. Pegou minha baba. Pegou sua baba. Aí depois eu peguei... Isso aqui tá virando uma putaria de generalizada. Que viado. Mas a Vi, ela mantém uma relação muito boa com os ex dela. Já o Joãozinho? Ô, Joãozinho. Mas é porque a Viih Tube... Ó o Joãozinho. Ó, tá de Golden State Warriors. Tem uma estratégia, gente. Mas você é ex da Viih Tube também? É ex de otário. Manteve, segurou. Massena deu dinheiro, BRLR cifran dois. Salve, Massena. Esqueça tudo. Esqueça. É verdade. Eu estou com mais saudade. Ó o Christian. Mano, o Christian tá véio. De sexto, merda. Por que de você, menino? Essas amizades antigas estão piores que as novas. Ninguém me vê em mais nada. Eu só fico em casa agora. Você sente saudade? Pegando a menina pelo peixe. Mano, o... Isso aqui é um... É uma tatuagem ou é uma blusa do Christian? Que isso? Tinho, dá um beijinho. E puxando até beijar. Só bem, só bem. Ô, ô, ô. Hoje não. Ah, hoje eu tenho o meu queixinho oficial aqui, ó. Nossa. É, esse queixo aí eu acho que você não tem não. Ela tesourou o queixinho. Sua técnica é falidaço. Parece o canal do Mauro na casa. Meu Deus. Não, Muca. Foda-se. Entendeu? Ele faz parte da top da tropa. 8 e 20, bicho. Falei errado. A trupa 8 e 7 morreu. Caraca. Oi. O Ted matou a trupa. Na minha opinião... A piada morreu, cara. Muca, eu só queria te perguntar... Ô, Luiz Mário. Uma coisa. É minha primeira festa solteiro e eu tomei... Será que ele vai atrás da Letícia? Sim. Quero cagar. Você não tá mais namorando a Letícia? Não, eu tô solteiro. Oi. Letícia, né? Posso chegar nela, então? Não. Aí é foda. Eu sou teu, mano. Nossa, quer que ela morra solteira? Não, eu quero que ela seja feliz. Mas não com você. Eu ouço ela infeliz? Não. Ah, na real, pode ficar. Ele tá sentido ainda, gente. Eu já superei. É sério. Eu tava aqui jantando numa boa. Não é, não é? Você tem comida? Chegou aqui Mirela Janis e seu vozinho. Meu vozinho. Ela é o que é sua, então? É minha cremosinha. E... Onde é que vocês se conheceram? Lá na Paraíba. Quando você olhou a primeira vez, o que mais chamou a atenção nela? Fudeu. Cidade, parabéns. Você arrumou um homem sincero. Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Que palhaçada é essa? Vixão, a mãe da Viih Tube. Ó, e é casada, tá? Antes que vocês já comecem a dar em cima na mãe da Viih Tube, vocês param, hein? Vocês não podem ver uma mãe de alguém que vocês já começam. Casada? Solteira? Hum? Hum? Eu nunca te esqueci, Margarela. Eu tô casada, rapaz. Aí é foda, né? Pra quem não conhece, Viviane, mãe da Viih Tube. Sabia que no podcast do Joãozinho, Fiquei falando bem de você uns 10 minutos. Sério? Eu sou apaixonado na mãe da Viih Tube. Você tá com saudade? Eu no set de filmagem? Eu tô com saudade. Primeiro já é hora de voltar. A próxima série que eu vou fazer, não deixa eu não esquecer, tá? Não, eu vou ser aqui. Que porra de cachê ele tava esperando? Bebida? Bebida? Se eu fosse pra um reality, eu acho que você é uma figura boa pra reality. Quem que é aquela mina ali atrás, meu Deus do céu? Você não tem perspectiva de vida mais. Você não tem que perder. Eu já perdi tudo, é isso? É, você tá todo fudido. Não, 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 não. Já vai, não. Hoje eu vou morrer. Constante. Aquelas botas. Que eu saiba hoje, é... Meu Deus do céu. Brasil! Macetava esse cara. Que gostoso. Brasil! Eu acho o Lucas Inutilismo um gostoso. Pra vir de colegião. Você não acha que eu tô meio americano? Estou pronto pra dar uma bitoca naquelas garotas do Pessoano, cara. Eu tô pronto pra apanhar a diretora. Puta, velho. O cara fala mesmo, mas não tem vergonha. A casa é honrada. Esses dias, eu vi que foi seu aniversário. Foi. Que não é muito longe do seu. Quer dizer, é longe assim. A data de nascimento é bem longe. Porque você é velho. Agora me explica. Qual o seu relacionamento com o VTube? E a Ananda? A internet não chegou a saber, mas a gente foi casado seis anos, cara. Ah, por isso que ela te convidou. É. Mas é eu aqui e ela lá, entendeu? A gente se respeita muito. Cada um na sua. O que é isso aqui? É o Nobru? Não. Muito. É o Nobru. O que é isso aqui? Se buscar, pego a VTube, filha e a VTube, mãe, TBM, KKKK. Peraí, peraí, peraí. Quem que é esses daqui? Não, não é o Nobru. O Nobru tem um bagulho roxo no cabelo dele? Não tem, não? É o Céline de Fortaleza, né? Oi, irmão bosta. Fala, muita bosta. Grande irmão bosta. Você e seu irmão. Mas ele ficou moreno? Feito a maior decepção do seriado da VTube. Mas, senhor, o meu sonho está em jogo. O que o mob está dando em cima da alana? O que o mob está fazendo? Ihhhh... Ihhhh... Ai, eu não digo. Você brigou nos eventos, nas festas? O pessoal enche o saco e fica. Porque eu não vou colocar lá. Você não liga pra mim, cara. Você me evita nas entrevistas. Ixi, Maria. Eu falava pro coração, entendeu? Vai se tratar, garota. Que motivos eu teria pra te evitando uma veste? Nenhum. Tem motivos? Qual motivo eu teria para falar do que você não... Mano, o Muka não sabe formular uma frase. O Muka está muito bêbado já nessa porra. Não tem. Também não tem. Não tem. Não tem motivo. Pra eu ir embora. Eu não entendi. Você é legal, João Monte. Quê? Você é legal, João Monte. Eu sou legal. Ixi, essa menina é maluca. Não, pai, ô. Vai. Você bebeu hoje? Não. Parece. Será? Continua enchendo o saco dele. Porque é legal eu entrevistar na festa, doida. Mas eu não bebo. Tô sabendo. Tá bom. É isso, gente. Fica com Deus. E, ó, você afasta todo o mob, sério. Ei, ô, Toquinho. Ai, de você de novo. Pera aí, deixa eu achar aqui. Ô, Toquinho. Nem pra você vir com short, mano. Com a cueca. Mas eu toco short. Salve. Salve. Que isso? Eu achei você mais sensual de Annabelle naquela festa de negócio. Nossa, assustando todo mundo. Tá mais sensual. Aquela boneca assassina, Chuck, lá. Annabelle. Meu Deus, amigo. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Do nada, passa um cara e... Ai. Aqui é a barraca do beijo da Vina. Sim. Você já beijou quantas pessoas? Se eu te falar que você é a primeira. Mano, não dá não, mano. Salve gostoso. O que que eu vou falar pra um véio desse, mano? O que que eu vou falar pra um véio desse? Eu amo esse cara, gente. Me perturba sempre, mas eu amo. Eu adoro. Deixa o saco dele. Tá rolando sessão de tatuagem. No seu saco. Oi? No seu saco. No seu saco. Pode ser? Vou tatuar o saco no muco, tá? Quê? Vou tatuar o saco no muco. Eu não falei nada. Eu não assumo esse B.O. Sempre que eu vejo vocês, vocês estão malucos. Hoje não. Hoje sim. Meu pai não tem uma horta, mas fez minha p... C... 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 Mano, quem que é essa... Essa mulher tá maluca. Você hoje que perdeu o seu Instagram, graças a Deus. Graças a Deus não, né? Fala seu nome Instagram pra galera seguir. Salve, Luizinho. Salve, Luizinho. Underline. Não sabe. Ela perde tudo. Eu não lembro. Gente, depois vocês brigam. Gente, nunca brigam. Vocês estão marcando sucesso na casa de um nome. Vocês podem... Quê? Depois vocês brigam. Gente, nunca brigam. Vocês estão marcando sucesso na casa de um nome. Sunset. Hum... O que que é Sunset? O que que é Sunset, Shine? Ô, chat. Eu não sei o que é isso, não. Podem querer que a gente brinque, mas não vai conseguir nunca. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ô, Mooka é chato pra caralho. Vai estar no seu... Eu não sei o que sério do caralho. Não acredito em mim. Como é que é? Eu não sei o que sério do caralho. Não acredito em mim. Agora o Léo resolveu trocar uma ideia. Foda-se. Eu achei que era aniversário dela, Moca. Eu tô no canal do Mooka Amorissa. Felicidade. É um casal ou não é um casal? Uma festa de tarde? Não. Salve, Aruan, seu gostoso. É festa. Estilo praia? Então, peraí. Tem a balada. Calma aí. A balada. O after. O Sunset. Que caralho. Nunca termina? O que é casal pra você? Casal é pessoas que se amam. Sim. A gente também é um casal. Quem? Eu e você. Maria de Valarra. Nós somos um casal, mas tem. Inclusive... Beija, então. Você acha que tudo é... Não banalize o amor. Você acha que tudo é toque, né? Existe amor além disso, viu, Viviane Tube? Com essa... Viviane Tube. Com o bagulho de barra que eu não beijo. Ah, vai tomar no seu... É pra ficar justificando. Perdeu a razão. Essas putariazinhas. Ah, sério. Vai tomar no... Vai tomar no... Essa menina é doente, hein? Não acredito. O quê? Tá bom. Você não vai lembrar disso. Ah, Moriçoca, vai cagar. Filho da... É se tá sem esperar. Eu vi que você começou o show. A gente filmou um pouquinho. Meu Deus, o Muca, mano. Ele abraça a pessoa e ele vai se jogando na pessoa. Aí você demorou pra descer. Tava mamando, né? Eu? Deixa eu ver se tá tomando. Aí você vê o tanto que tá gostoso. É muito forte. Realiza o meu sonho. Canta comigo. Enquanto o sol no paredão toca, cê gosta do seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Ah, eu realizei meu sonho. Mano... Todo o recado aí pra rapaziada do meu canal que cultiu o sertanejo. Beijo pra todo mundo que tá assistindo. Muito obrigado pelo carinho. Curta as músicas do Jair Rodolfo aí. Beijo. Puta bagulho clichê. Olha, você estava jogando jogos de azar. Que era aquele pierpon. É sorte no jogo, azar no amor. Por isso que eu... Quem que é essa aí que eu não tô sabendo? Alguém sabe aí? Em chat, quem que é? Eu ganhei. Ele é o azar do seu amor? Não. Ele estava contra mim no jogo e eu ganhei. Era a barraca do beijo, né? Era um comércio. Provavelmente vai dar um fora. Você acha ela bonita? Eu acho. Ai, meu Deus do céu. Tá mentira. Meleta, eu tô indo embora. Desculpa, meu negócio. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve. Você é inscrito no meu canal? Ativa o sininho de notificação. Eu preciso de uma pessoa dessa do meu lado. Comigo, me ajudando em tudo na minha vida. Larissa Sumpani. Nunca. Dia de eu morrer. Vai, galera. Se inscreve agora no canal. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreve agora. Não custa nada. Como que já tem 10 milhões de seguidores? Lógico que já tem, né? Nossa, 9 milhões. Quase chegando. Só um clique. Esse ano o Corinthians vai papar tudo. Então você que é São Paulino, Palmeirense e Santista. Agora é a nossa vez. Vai, vai sim. Vai sim. Por favor. Vai, vai sim. Vai sim. Opa. Lógico que vai. Brasil. Tá bom. Brasil. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri